Well, hello, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal no YouTube. Guys, eu venho aqui hoje para te convidar para que você participe do meu projeto mais recente Investindo no Inglês, versão 3, Babies and Toddlers. Versão 3? Sim, porque nós já tivemos outras duas versões, Boys e Girls, no longínquo ano de 2008. Tem 15 anos que eu lancei, deixa eu até te mostrar aqui, olha a capa do primeiro. Este foi o primeiro investindo no inglês Boys, por isso que ele é azuladão assim. Talvez você não veja tão claramente, mas aqui tem alguns rapazes com algumas camisetas, com alguma coisa escrita em inglês. Então é bem interessante, deu um trabalhão. Mas essa primeira edição aqui, o que eu fiz? Eu peguei e contei um pouco da história da camiseta, como ela foi criada, como ela veio inclusive parar no Brasil. E óbvio que esses rapazes e tudo foram aparecendo aí com suas belezas e suas camisetas também. Muito interessante. Mas por que primeiro Boys? Porque eu sabia que seria mais complicado abordar as Girls. Então as meninas, elas queriam saber o porquê disso e daquilo e tal. E tem umas lindonas aqui, todas elas, lógico, com camisetas, blusas, com alguma coisa escrita em inglês. Só que com Girls, além de falar um pouco mais sobre a história da camiseta, o que eu fiz? Coloquei também algumas traduções, até porque algumas pessoas chegaram a sugerir isso para mim. Também foi lançado em 2008, então quer dizer, tem 15 anos. Então agora, recentemente, me ocorreu de fazer a terceira edição em que qualquer pessoa, boy, girl, pode participar. Como assim? Baby, a gente sabe que são bebês. Toddlers são bebês, geralmente ali com um ano e meio, 18 meses. É aquele bebê que geralmente está ali aprendendo a andar, a caminhar, por conta própria. Então, meninos ou meninas com até 18 meses de idade podem participar desta nova versão do Investindo no Inglês, número 3. Mas como isso pode ser feito? Não importa a sua idade hoje. O que importa é a idade que você tinha quando foi tirada a foto. Porque mesmo que hoje você tenha 10, 20, 30 anos ou mais, você tem um registro seu com, digamos, 18 meses, com uma camiseta, com uma blusa, com alguma peça do vestuário, com alguma coisa escrita em inglês. Uma palavra, uma frase, não tem problema. Desde que tenha palavra ou frase escrita em inglês e a pessoinha que aparece na foto tem ali 18 meses, perfeito. É isso que a gente está querendo. Só que lembre-se, a foto tem que ter ótima qualidade. Se você quer mais informações de como você envia, como exatamente você vai participar, tem informações aqui embaixo. E você pode também entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mas faça isso no mês de setembro. Porque no mês de outubro a gente já vai finalizar a edição. Então faça isso o quanto antes, no mês de setembro. Porque no mês de outubro a gente vai finalizar a obra, para que ela seja lançada ali no finalzinho de novembro. Data e tudo você vai depois ficar sabendo. Mas nós faremos um evento de lançamento, para o qual, óbvio, você já está de antemão convidado ou convidada. Tá certo? Aí uma pergunta que muita gente faz, mas paga para participar desse livro? Não. Pagar não paga. Você vai só enviar a foto e tal. O que a gente imagina é que se a sua foto está ali, você no mínimo vai querer um livro, talvez dois, talvez três, talvez mais, para presentear amigos, para presentear parentes, vizinhos, etc. Então é a forma que você tem também de nos auxiliar financeiramente nessa nossa proposta. Lembre-se que eu sou um professor de língua inglesa, sou um pesquisador e sou um escritor. Um dos focos que eu tenho é essa pesquisa da influência da língua inglesa na cultura brasileira. Em especial, a influência anglo-americana na cultura brasileira. E camisetas, blusas, bonés e tantos outros objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia, estão em língua inglesa. Então, mais uma vez, é uma forma de demonstrar o quanto que o inglês está no nosso dia a dia. Então, não perca tempo, observe as informações, entre em contato comigo e tenha a chance de participar. Mais um investindo no inglês, Babies and Toddlers. Abraço e até a próxima.